E aí pessoal, hoje vamos falar a respeito de um novo banimento que tá rolando do Bitcoin. Será que dessa vez a China consegue? Vamos ver. Também algo muito doido que tá acontecendo lá no Reino Unido. E o Pena Cova, que talvez a Coinbase esteja. Ela é a segunda maior corretora do mundo. Será que ela tá quebrando? Se ela estiver quebrando, a gente tá lascado. Vamos entender tudo isso. Bora lá. Uber, saca dinheiro em real da sua criptomoeda direto e rápido pela Kamani. Nunca foi tão fácil. Link abaixo. Senhoras e senhores, aqui é o Marcos Eduardo. Sejam bem-vindos ao canal Dinheiro Cripto. E eu te convido a se inscrever nesse canal e ativar o sino das notificações se esse conteúdo relacionado a Bitcoin e criptomoedas te agrada. E deixa um like também que isso ajuda a gente pra caramba. E diz pro algoritmo que o conteúdo que a gente tá fazendo aqui, aparentemente, é algo bom. O primeiro link na descrição é da Binance, essa é a maior corretora do mundo. E usando o nosso link pra se cadastrar, você tem 15% de desconto em todas as taxas de trade. E o segundo link é referente a um robô de operações que trabalha com API na Binance e em várias outras corretoras também. Tendo dito isso, vamos pro vídeo, pessoal. Bem, sabemos que toda hora a gente fala Ah, a China baneu o Bitcoin, as criptomoedas. E toda vez, na verdade, eles não conseguem banir definitivamente. E eles acabam fazendo o trabalho deles em etapas. Em determinado momento, eles fazem aí uma briga contra a mineração. Então, eles caçam a galera que tá fazendo mineração, prendem todo mundo, prendem as máquinas e tudo mais. Depois, eles vão atrás das empresas. E agora, a China realiza uma nova ação contra as criptomoedas. E, dessa vez, foi nas redes sociais. Então, 100 portais de notícia e mais de 12 mil contas em redes sociais acabaram de cair, foram fechadas. E não só pelo fato de usar a temática de criptomoedas, mas por chegar a citar ou discutir o assunto relacionado a Bitcoin e criptomoedas. Então, mais uma etapa aí do plano Xing Ling pra acabar com as criptos. Várias corretoras de criptomoedas estão fechando. Outras estão entrando com pedido de falência. Algumas estão interrompendo o saque. Várias estão demitindo funcionários. Outras estão com sérios problemas regulatórios. Ou seja, o Estado tá vindo lá, tá atrapalhando a vida. E, do nada, a empresa Revolut, que é considerada como uma unicórnio, né? Ou seja, uma empresa que vale mais de um bilhão de dolores, que é uma empresa sediada no Reino Unido. Ela acabou de anunciar aí a contratação e um aumento de quadro de funcionários de mais de 20%, especificamente no setor de criptomoedas. Aí você fica, mano... Pera aí, o Reino Unido é um dos mais chatos que tem em relação a criptomoedas. Eles estão aumentando o quadro de funcionários. Que parada é essa que tá rolando? Bem, pessoal, e novamente estão falando aí a respeito de falência da Coinbase. Essa aqui é a segunda maior corretora de criptomoedas do mundo e a maior corretora dos Estados Unidos da América. Então, ela tá passando por um período muito difícil, né? Não só a baixa do mercado, que fez com que todo mundo passasse por problemas. Não só o nicho das criptomoedas, mas o nicho das criptos tem grandes oscilações. Por consequência, foi uma oscilação grande pra baixo. Ela tá passando por investigação interna por um executivo que usou informações privilegiadas. Ela tá passando por investigação por oferecer ativos sem autorização estatal. Ela fez duas demissões seguidas, uma de 9% do quadro de funcionários, depois outra de 20% do quadro de funcionários. Teve 10% de queda das ações, que foi uma segunda queda seguida drástica. E agora ela acaba de registrar um prejuízo de cerca de 1 bilhão de dólares do segundo trimestre anual. Realmente a coisa tá feia pra eles, hein? Então, muito obrigado por ter assistido. Deixa aquele like maravilhoso e até mais!